A CIDADE NO BRASIL Isso aí vai dar certo ou não, Nanda? Isso o quê? Essa história de gravidez. Você tá chamando a minha gravidez de história? Você quer que eu chame como, Nanda? Eu vou ter um filho seu. Nanda, você vai ter que decidir. Ou ele ou eu. Nós temos um pedaço de vida aqui. Nós construímos isso juntos, não começamos ontem. Já devia me conhecer muito bem pra saber que essa história de filho não pode ser. Para! Para de chamar o nosso filho de essa história! Seu filho! Seu! Você quis! Você planejou! Me enrolou, Nanda! Aquilo é o tio dele. É o irmão da Nanda. É incrível, Lívia. Eu nunca pensei que eu pudesse sentir uma emoção tão forte vendo esse menino. É como se eu estivesse esperando por ele esse tempo todo. Mas o que ele pode sentir por mim depois que me conhecer? Nada. Você mesma me falou, Lívia, que ele não sabe quem eu sou. Nem mesmo que eu existir um dia. Vai depender de você. Fazer com que ele te aceite e te ame. Eu sonhei com a Nanda ontem. Aliás, eu tenho sonhado muito com ela. Principalmente depois que eu voltei pro Rio. Eu fiquei sabendo de tudo. Eu sonhei com ela várias vezes também. É, Lívia, mas não são sonhos comuns. Sonhos normais desses que a gente tem ao longo da vida, não. Sonho de uma realidade. Uma coisa assim, sem fantasia. Eu sinto a presença da Nanda. O perfume que ela usava. É o jeito de jogar a cabeça pra trás pra mexer o cabelo. Igual. Sorriso. Posso tocar no braço dela e sentir a respiração. Uma presença muito forte, Lívia. Muito forte.